E no primeiro dia que eu subi aqui na sede, eu fui tentar conversar com você pra deixar o que tava lá fora, deixar lá fora E você foi super agressiva e falou que não gostava de mim Não, você perguntou porque eu tinha votado em você, falei que eu não votei, foi depois do voto Não foi depois que você subiu Não, você não precisa falar que você votou em mim porque você tem problema comigo Eu fui agressiva quando você me acusou de falsidade, eu falei que não confunda falsidade com educação Que eu tinha te dado bom dia Eu nunca fiz nada com você lá fora pra você vir aqui e falar que não gosta de mim Foi isso Eu nunca fiz nada contra você lá fora, ao contrário de você Não sou obrigada a gostar de você E você mesma falou que também não gostava de mim, também não fiz nada pra você Não, não Você não falou que não tem nada contra mim, que não tava entendendo o que tinha acontecido? Ai, tá bom Ai, que lenga-lenga, me esquece Se tiver como me esquecer, põe 10 fichas, mas me esquece Esquece que eu tô aqui, na boa, viva a sua vida aqui A gente tá no jogo Tá no jogo, mas eu não tô só jogando com você, tem várias pessoas aqui Mas a gente tá junto aqui Eu ia te tirar porque eu não sabia que você podia tirar de um nível Então E de todos nós aqui, eu tenho mais afinidade a você Eu acho que você... No jogo eu torceria pra qualquer um aqui, menos você Então Então como é que você fala que você não me esquece? Então se eu tenho uma oportunidade de botar uma ficha em um... Pode colocar Então eu vou botar Eu tenho motivo pra colocar em você Tá bom Eu tô querendo te agradar Não sou Deus pra agradar todo mundo Nem Deus agradou Você me agrade, menina Eu não quero Tá querendo justificativo do quê? Eu tô falando porque eu botei a ficha A gente pode falar porque botou e eu estou falando